Tudo bom, amores da minha vida? Filada, sério da terra, olha só, quero começar este vídeo te dizendo assim coisas positivas, pensamentos positivos, energia positiva gera e traz pra gente coisas boas e positivas também se você acorda já de mau humor dando patada em todo mundo e com aquela coisa, ai vai doer, ai vai dar errado ai não, sabe, tudo negativo, com certeza o seu dia será bem pesado, bem carregado, cheio de energias negativas e tudo com certeza dará errado, agora coloque Deus na frente, dê um bom dia bem lindo pra ele, agradeça só tenha energia e pensamentos positivos que você vai ver o quanto o seu dia será incrível você pode ter certeza que grandes vitórias virão sobre você e a sua família então seja positivo, faça isso, tenha como hábito, faça disso um exercício isso, exercite todos os dias coisas positivas, combinado? já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz mas olha, pra receber os meus vídeos todos os dias, tem que se inscrever, ativar o sininho e selecionar todas as notificações, porque senão você não recebe os meus vídeos não esquece daquele joinha, daquele coraçãozinho que só você sabe deixar aqui pra filózinha vi se, olha só, anda com barrigão, com magma e tá com estômago alto, tá com a barriga grande tá com aquele tanto de gases, má digestão, aquele mal estar que dá um faniquito, né? minha mãe falava, dá um faniquito na gente, né? mas olha só, há muito tempo atrás eu passei essa receita aqui e a cada dia, mais eu não sei se é ansiedade de estar parado as pessoas têm sentido mais a barriga estufada, mal estar, né? aquela, como se diz, aquele incômodo e tem uma misturinha que depois de 10 minutinhos, ó, é porreta de boa e você já está zerado e perde aquele inchaço olha só, muitas pessoas têm esse problema da má digestão e ficam realmente com aquela barriga super grande, com o estômago super alto super alto é bom, né? Super alto e com aquele inchaço desconfortável e os gases, gente, os gases que vai dando um trem na gente, né? vai dando um troço na gente, realmente o desconforto é gigante olha o que você vai fazer, comadre, compadre é muito fácil, é muito rápido ai, filó doceiro, não posso ir na farmácia comprar nem um trem pra mim tomar ótimo, tem bicarbonato de sódio em casa? hum, tem um limãozinho? precisa espremer o suco dele? ai, que ótimo, tem água? olha só, ó, ó, ó vai ser o trio perfeito muitas pessoas não sabem fazer essa mistura sabe por quê? exageram no bicarbonato e no limão e não é isso ó, é uma colherzinha de café é, uma colherzinha de café você vai pegar aí 200ml de água vai colocar o suco de um limão, certo? vai pegar o bicarbonato de sódio ó, o meu aqui, ó bicarbonato de sódio, certo? vai pegar uma colherzinha de café ó, uma colher de café, certo? não precisa ser cheiona e vai acrescentar, ó, aos poucos ele funciona como um enfervescente é como se você estivesse tomando aí um sonrisal, ó filó do cerdo até a gema é estranho, ó hum, não gosto desse trem? hum, é muito gostoso é como se você estivesse tomando um sonrisal enfervescente, um eno com sabor de limão deixa eu beber o meu porque olha, eu também sou filha de Deus e, né, como se diz uma barriguinha murcha todo mundo quer visse, deixa eu beber o meu calma aí, segura aí segura o tchã aí hum gente pensa num trem refrescante você bebe assim, ó daí 10 minutinhos você já começa a rotar se tu tá com gases você começa a pe... não, não pode falar peidar, né? soltar uns gases, né? vamos falar uns gays vamos elitizar o negócio você começa a aliviar e aquele inchaço aquele estufamento vai tudo embora é um trem que, ó é no estralar de dedo hum, hum compartilha esse vídeo agora no seu Facebook nos seus grupos de WhatsApp porque tem muita gente que passa mal, passa mal fica com esse barrigão aí e não sabe como resolver em 10 minutinhos se você está nessa situação, ó você fica zerada, zerado compartilha agora no seu Facebook nos seus grupos de WhatsApp corre no meu Instagram agora está Coisas de Filó Oficial Coisas de Filó Oficial e no TikTok peraí já rotei, tá vendo? Coisas de Filó Oficial vocês viram como é rápido? ai, mas deu um arroto muito fedido nem precisava tanto olha só enche de gostei se inscreva ative o sininho vem fazer parte dessa família feliz promete que você não vai se esquecer do exercício diário de ter pensamentos positivos ai, esqueci de um detalhinho eu amo ser demais da conta e deixa aqui nos comentários enche aqui nos comentários de depoimento se você vive com a barriga estufada passando mal passando por esse apuro aqui não se esqueça de compartilhar se inscrever ativar o sininho deixar o joinha e um coraçãozinho olha que até rimou eu amo ser demais mas demais da conta ó, deixa eu beijar vocês sentem aí do outro lado sentiu? beijei, né? beijei gostoso eu amo ser demais da conta bye bye